Repercutindo ainda o temporal do final da tarde desta última terça-feira, mais prejuízos foram registrados, estes numa propriedade localizada na linha Flor da Serra, interior de São João. Segundo informações, 34 cabeças de gado morreram após um raio, atingiram os animais que estavam abrigados próximos a algumas árvores. Informações dão conta também que o prejuízo total passa de R$ 130 mil, chegando a R$ 4 mil a R$ 5 mil por cabeça.